A senhora é o que? Filha dele? Sou filha. Quantos anos que ele tem essa mercearia aqui? De 35 anos, mais ou menos. É, né? Aqui também, eu ouvi dizer que encontra tudo, né? Tem que ser um pedagogo pra me encher. Eita, rapaz. Aqui é daquelas mercearias que você encontra, tem de tudo, viu? Funil, ó. É. Olha o sino. A lamparina não podia soltar, né? Será que ia passar? Não, tem que ver que você soltou. Ah, pronto. Olha aí, ó. Balança, força. Rapaz. É, rapaz. Então, aqui é a mercearia do seu expedito, né? Triunfo. Agora é conhecido, né? Pois. Todo mundo que a gente perguntava, dizia. Não podia ir aí, Fred. Não, não. Não tem mais, na verdade, né? É. Mercearia assim. A tradição está acabando. Nessa organização, então, só essa vez. É verdade, viu? Eu sei que só tem a casca aí, né? É. É muito interessante, viu? Agora também é interessante. Ele sabe onde é que tem as coisas aqui mesmo, viu? É. Costuma. É. É verdade, viu? É um livro, né? Tem livro. Livro? É, rapaz. Ah, aquelas foicinhas tiram a coca. Então, aqui, ó. É, fo... Ah, não acredito. Bahia passou, isso é. Bahia passou. É, o pessoal brincava dizendo que tem até Bahia pra força aí. Ah, se quer, é uma brincadeira. É, porque não existe, não é assim. Ele mandou fazer. É, certo. Bahia pra machado, Bahia pra força. Olha aí, até Bahia pra força, viu? Então, aqui é a mercearia do seu expedito, viu? Aqui, o que procurar tem. Aqui em Triunfo, Pernambuco. Legal. Muito interessante. Eu tinha que vir ver mesmo com meus olhos mesmo. Vocês são de onde? Eu sou de Fortaleza, de Ceará. É, na verdade, nós somos próximos a Fortaleza, uma cidade chamada Pacatuba, né? Ô, rapaziada, tem tudo. Muito bom. Só colocou pra vocês, não se mexe. Ah, 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 ah. Esse ponto tá aí, viu? Nós viemos conhecer aqui a mercearia do seu expedito. Conhecidíssima, viu? A tradição aqui, preservada ainda, nos dias de hoje, né? Isso aqui é interessante. É difícil ver esse tipo de mercearia, nem sei como é o meu nome, mercearia Budega, né? Budega, Budega. Esse tipo de Budega, viu? Tem tudo, ó. Ela tava mostrando aqui, até Bahia pra Foiz tem, viu? Eu já coloquei, né? Só filmagem. Tá aqui, ó. Até Bahia pra Foiz. E pra Machado também. Ah, e pra Machado também, ó. Que outro. Olha aí. Pois é. Oi, minha filha, obrigado aí, viu? Pela recepção, viu? A gente só conhece mesmo aqui e registrar, né? Com certeza. Que Deus abençoe vocês, é cada vez mais, viu? Eu passei pra vocês. Tá bom, obrigado. Aqui é a filha do seu expedito. É a filha. Uma das. Uma das. São quantos? Nove? Rapaz, não sacudem de Budega, não, viu? Esse é ele. Vem cá, não é ele. Esse aqui. Ele não se encontra agora, mas esse é seu expedito popular. Ah, então deixa eu ver aqui. Tá aqui o seu expedito, rapaz. O proprietário aqui do estabelecimento. Esse senhor aqui. É isso aqui, né? Não. Esse aqui mesmo? Ah, é. Ó, repetido. É, verdade. Ele toca um violãozinho, né? Toca não. Ah, só o rapaz. É, rapaz. Seu expedito. Muito interessante, viu? Aqui eu digo uma coisa. É nas pegadas da história mesmo, viu? Resistindo ao tempo. É. Resistindo ao tempo. Resistindo ao tempo. Pois obrigado, viu? Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti